Oi família, você sabia que aqui no canal nós temos vídeos todos os dias, às 10 horas da manhã, meio-dia e às 3 e meia da tarde? Eu espero vocês aqui nesses horários, valeu! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Descemos aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft junto com meu amigo Spock Fala bocão! Opa, junto comigo! Sejam todos muito bem-vindos maninhos e maninhas a mais um vídeo aqui no canal E pocão, hoje eu estou começando possivelmente uma nova série aqui no canal Hum, me conte mais Você quer que te explique o que é essa nova série? Por favor Tá, eu vou explicar pra você e pra todos os maninhos e as maninhas que estão assistindo Galera, eu pensei em uma série chamada Vida de Mobs Por que pocão? Como funcionaria? Eu tenho um mod aqui no meu Minecraft que basicamente ele adiciona armadura de todos, todos não, a maioria dos mobs do Minecraft, o Spock E aí, o que eu pensei? Que tal a gente ser um Creeper por um dia? E cada episódio nós vamos sendo um mob e vivendo a vida deles, imagina que legal? É, a vida do Creeper é o tanto quanto... Explosiva, né? É, então E pra esse Spock nós vamos ter alguns equipamentos aqui pra incrementar o nosso dia Por exemplo, ó, o Creeper ele vai ter TNT Uma Creeper Shard, que é basicamente um negócio que explode E também um Flint and Steel Mas aí, pocão, nós temos um perigo de ser um Creeper Você sabe que, né, quando se é um Creeper, tem Steves e outros monstros, ou mobs, que tentam te atacar, né, velho? Sim, eu sei Creeper, às vezes, toma as flechadas dos esqueletos do Vida Enfim, galera, mas, bom Bom, se vocês curtiram essa ideia de série, eu quero que todos vocês, maninhos e maninhas, deixem um gostei no vídeo E também comentem Authentic, continua E aproveitem também, se vocês gostaram, comentem outros mobs pra gente ser, né, pocão? O primeiro foi o Creeper Com certeza Então, vai lá Spock, vou me equipar aqui com a minha roupa de Creeper Equipou a sua armadura de Creeper também? Equipei, equipei Ó, nós temos um Creeperzinho aqui pra gente dar um amor pra ele também Oi, Creeper Quer apertar algum botão história? Não, calma Muita calma, Spock E aqui nós temos os nossos equipamentos, ó TNT, Creeper Shard e Flint and Steel Ok? Ok Preparado para ser um Creeper Vem, poc, comigo Fecha a porta da nossa casa, senão alguém explode ela, velho Que bonitinha a casinha de Creeper Bom, poc, vamos aprender a usar os nossos poderes de Creeper antes de sair fazendo qualquer coisa Bom, com esse nosso Creeper Shard aqui Se eu não me engano, se a gente clicar com o botão direito Nós explodimos igual um Creeper Ele vem vendando, ele vendando e... Ele explode Entendeu? E aí, eu acho que nós precisamos, Spock Bater em algum mob pra recarregar ele de novo, ó Peraí, sai Sai, Iron Golem Isso mesmo Spock, tem um Iron Golem aqui Nossa, ele devia estar na vila Bate nele pra recarregar seu poder Sai, Iron Golem Toma Explode ele, Pock Vai Sai daí Nossa, mas que TNT Acho que não foi muito eficaz contra o Iron Golem não, pocão Ó, eu tô recarregando meu poder Boa, joga TNT nele Tô recarregando meu poder de novo Só batendo Caraca Esse Iron Golem tem quanto de vida, Pock? Ele é muito forte Pronto Ó, faltou bem pouco, galera Ah Foi Recarreguei, Pock Tô com meu poder de volta Nossa, eu fiquei com... Infectado E de quando o Creeper fica infectado? Pocão, carregou o seu também? É o poder do Iron Golem Esse Iron Golem é diferenciado Faz sentido, galera Porque o Creeper normalmente só explode uma vez, né? Então, meio que a gente recuperar o nosso poder de explosão Nós temos que carregar ele Pock Mas vamos fazer coisas que o Creeper faz Mano Tem uma caverna e uma vila ali do lado Qual que você prefere ir primeiro? Desisto dele Desisto, Iron Golem Pock, você tá indo pro lado errado O Creeper é... Pock, é por aqui Pock, então Nós temos uma caverna e uma vila Qual que você acha melhor a gente ir primeiro? Não sei A caverna tá aqui A vila é emocionante Vamos na vila pela emoção de ser um Creeper, velho Pocão, você sabe que um Creeper... Olha isso, eu não sabia Tem que espreitando Ele tem velocidade, mano Mas vai andando devagarzinho Pock, avistei a vila ali na frente Tudo bem? Eu imagino que na vida do Creeper é tipo uma vida de 007, sabe? Não, 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 ele é um agente secreto Porque, ó É? Ó, galera, vamos chegar devagarzinho por trás da ovelha Ela mal sabe que estamos chegando aqui Ah! Ela me olhou! Agora eu vou explodir ela Toma, ovelha! Tchau! Foi, foi Tchau, ovelhinha! Pou! Nossa Spock Pegar lá Vem comigo andando devagarzinho, velho Ó, a vila tá ali na frente Então muita calma nessa hora Muita hora nessa calma, tá bom? Vão, vão, vão Meu, meu, meu Creeper Shard não quer mais Ah, Pock Você usou o seu Com grandes poderes e em grandes responsabilidades Acho que você não usou bem Calma, Pock Não, 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 não! Ei, ei! Calma! Olha, tem um Steve ali do lado Pera Cadê a galinha? Pock, você tá explodindo tudo aí Pock! Concentra aqui Concentra aqui no foco No objetivo Ah, tá É aqui, ó Tem o cara lá, tem o cara lá Tá vendo que tem um Steve escondido Embaixo da... Ah, no meio do mato? Uhum Tá Vem andando devagarzinho comigo por aqui Pera Depois a gente explode essa casa Ah, tem outro Steve Pock Calma Ó, anda devagarzinho Tem... Esconde, esconde, esconde Olha o tamanho do Iron Golem Deixa eu ver Nossa, tem um Iron Golem Igual... Tem um outro Iron Golem Protegendo a vila Tá Pock Mas eu acho que o Iron Golem Deu, 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 deu Spock! Sai do Spock! Tá preula, mano? É Valeu Eu acho que eu fui um Creeper explosivo demais É, você é um tanto quanto turbinado Caraca Galera, que explosão foi essa? Nossa, eu vi o que desimei a vila Tá, Pock, vem andando por aqui, ó Ah, tá Calma, deixa eu te ajudar rapidão Pera Um bom Creeper sempre explode uma casa, né, velho? É, então Você tem que explorar a casa E, ó Sabe o que é o bom de ser um Creeper? Que explosões não me dão dano, Pock! Igual... Tá vindo um Villager Aqui Tá vindo, tá vindo de novo Explode o Steve! Sai, Steve! Sai daqui! Foi! Nossa, ele vai... Nossa Eu vou bater nele Pock, Pock! Sai daqui, Steve! Ah, a vingança! Boa, Pockão! E ainda eu vou explodir ele só mais uma vez Pra garantir que ele vai e desce pra melhor Tchau, Estivão! E, ó Galera, o bom de ser um Creeper é poder Pular em cima de uma TNT E não tomar dano dela Ih, tô caindo fora, meu irmão Vem, Pock, por aqui, ó Não, não, não Calma Você acha que o nosso dia como Creeper terminou? Eu sempre queria ser um Creeper E eu vou continuar vindo por aqui Ah, família Uma coisa que eu queria lembrar a todos vocês Maninhos e maninhas que acompanham os vídeos aqui do canal É que dia 6 de julho Ó, 6 de agosto 6 de agosto Eu vou estar em São Paulo No Espaço das Américas Apresentando o meu novo show Chamado Authentic Games Festa dos Youtubers Então se você quer me conhecer Quer me dar um abraço Quer tirar uma foto comigo Vai aqui na descrição desse vídeo aqui E pede seu papai e sua mãe Pra estar comprando seus ingressos Pra gente se ver no show do Authentic No Espaço das Américas Vai ser muito legal E o legal é que esse show vai ser gravado Pra que vire um DVD no futuro Não é mesmo, Spock? Uhum E o show tá muito, muito, muito bacana, galera E se você viu primeiro Relaxa, porque é todo diferente Tá, Pocão Continuando por aqui Vem Ó, eu Você colocou fogo na casa, Pock? Que o Creeper não bota fogo? Você não tá sabendo Foi sem querer Foi um... Pumboi que você não está sabendo Usar seus poderes direito Ó, peraí Vem nesse Village aqui, ó Calma, tem outro Steve Toma, Village Toma, explosada Uuuuh Peraí que eu tô recarregando Meu poder, Pock Peraí, não vamos explodir Os Creepers ainda não Ó, os Village Calma Vamos bater devagar Ai, tá vindo o Steve Spock ferrou Tá preula, mano Nossa O que que foi isso? Tem um Iron Golem Corre Spock, velho O Iron Golem Tá vindo atrás de mim Eu não sabia que o Iron Golem Batiu em Creepers Noo Ai, fora O Spock, ele ficou mega bolado Que eu tô batendo Ai Tá me batendo Quanto Steve Pera, Pock Ah, eu tô aqui na vila Recarregando meu poder Sai, Village Ah Peraí, eu só preciso Conseguir recarregar Meu poder de explosão Falta bem pouquinho, Pock Eu tô apanhando Dos Village Zé Pera, Spock Vamos fazer a maior Explosão de todas, mano Explodir essa vila Daqui É Era pra ser a maior Não dá ainda Calma, Pockão Eu vou entrar dentro De uma casa aqui Apanhando Você tá bem, Pock Tô apanhando os Village Que Village Ah, é do Steve Pera Mega parede contra Steve De TNT Nossa, Pock Tem muito Steve junto Pera Spock Que tal colocar bastante TNT Nessa casa É É Eu Agora eu sou um Creeper Despreparado Eu vou até Abaixar o volume Porque a explosão Acabou seu TNT? Acabou Mas você sabe Que hora que ligar uma ali Já, né Toma aí no golem Sai daqui Ai, chegou o Steve Pock Não, 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 não Pera, eu vou tentar Prender um Steve Liga, liga, liga Não, não Eu vou prender um Steve Dentro da TNT Ai, não deu muito certo Calma, Pock Eu vou tentar Deixar ele preso Ai, ele foi pra cima de você Pera, Pock Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Tá precisando de ajuda, amigo? É Pronto, pronto, pronto Agora tem a espada Spock, o Iron Golan gigante Ainda tá aqui do nosso lado Enquanto a gente tá enchendo De TNT A vila Pronto Coloquei bastante explosivos Pock Seu poder já tá carregado? Não, eu tô aqui escondendo dele, ó Olha ele Eu tô vendo Eu tô vendo O Iron Golan Toma, sai daqui Pock, tá Pera, 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 pera Tem que trazer ele aqui pro meio Pra acender Creeper não tem espada, Spock Pock Ó, prepara quando eu falar já Isso aqui seu tá carregado? Esse poderzinho de explosão? Não Não carregou até agora Bate no Iron Golan Bate no Iron Golan Pra continuar carregando Ai Chegou o Steve Sai daqui, Steve Não Não Sai daqui Sai da minha casa Carregou, Pock? Carregou, carregou, carregou Então, preparado Pra fazer o que um Creeper Sabe fazer de melhor? Vai Pera aí No já, Spock Tudo bem? Uhum Pera aí que eu vou derrubar O Iron Golan aí embaixo, mano Eita, preula Pera aí Senhor Iron Golan Você foi solicitado A ficar aí embaixo Nossa, ele voltou Ele quer ficar Ele quer ficar em cima da casa Spock, quebra essa TNT aqui, ó Pera Cuidado O Steve atrás de você, Pock Pera aí Sai daqui Sai daqui, Iron Golan Pronto Pocão É agora o momento Eu preciso da sua ajuda Pra gente explodir junto, ok? Vai, 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 vai Três Dois Um Vai, Pock Nossa Pock E aí? A vila se foi, mano Ele tá vivo Eu acho que a gente Fez o que o Creeper Deveria fazer, velho Ele é muito forte Mano, ó Pock Agora o meu trabalho Não é mais esse Deixa o Iron Golan aí pra trás E vamos voltar pra nossa casa, né? Tchau, Steve Eu vou embora Spock, nosso trabalho é explodir as coisas Não ficar pra ver o que aconteceu, velho Ó, joguei Amanhã é o novo dia Ai Tá aí o Steve tentando descobrir onde é a nossa casa Não Vai, não vai pra lá Spock, ele não pode descobrir onde é que o Creeper tem casa Vai, corre Corre, Corre, Corre Agora eu sei, galera Por que o Creeper tem velocidade Porque eles têm que explodir E sair correndo, mano Pra tentar se esconder pro dia seguinte Não é mesmo, Pog? Isso Porque o nosso dia é um tanto quanto explosivo É, então Aí nós temos que nos preparar Mas, bom, galera Meu telefone tô com aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Comentem se vocês querem mais episódios como esse Sendo um Ender Sendo um Blaze E sendo qualquer outra coisa E fiquem com Deus, família Um grande abraço E até mais Tchau Bum Tchau